Onde dá pra fazer aquele gemidinho no rádio e reportou o corpo de... Da aqua, mano. Cê tava onde, Gizé? Cortou, Heitor. Tem festa. Tem festa, né? Quem que falou isso daí? O Loguia, eu acho. Tem festa. Loguia, cê passou por quem? Loguia? Passei por você, pro Zaza... Kizuna, quando a gente chegou ali, depois que a gente saiu do transporte. Mano, eu ainda acho que eu tá aqui, mano. Ele tá muito tranquilo, olha isso, velho. Ai, ai, ai. Tá rindo aí, ó. É ele. Mas o Loguia ficou muito boa com o sotaque, velho. Ficou muito boa, velho. Cara, eu tô pensando que pode ser o Kizuna. Eu...